Será melhor Que já não sou O homem, amigo e amante Que um dia fui para ti Já não dá mais Tentei num papo, um acordo Mas você zombou de mim Melhor eu ir E muda mais que dizer Adeus Lopeto de mão E então partirei Neste adeus Eu sei não te tenho mais Separar É o melhor que a gente faz Um dia em outra aventura De mim lembrarás Esperarei Até quando eu encontrar Um alguém Que faça eu me apaixonar Eu possa dizer Num instante Deixei de te amar Será melhor Lembrar Lembrar e pôr na ideia Que eu já te perdi Que já não sou O homem, amigo e amante Que um dia fui para ti Já não dá mais Já não dá mais Tentei num papo, um acordo Mas você zombou de mim Melhor eu ir Melhor eu ir E nada mais O melhor que a gente faz O melhor que a gente faz Um dia em outra Encerno Estante Deixei de te amar Encerno 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 Amém.